Mercado Rende Mais aqui na Praia Azul, em Americana. São mais de nove anos de tradição, trazendo os melhores preços, as melhores marcas. Uma super qualidade é aquele atendimento familiar que você tanto gosta. Olha que hortifruti lindo! Gente, olha esse morango! Aliás, todas as frutas, legumes, verduras, sempre tudo fresquinho. Gente, eles fazem questão de deixar tudo sempre fresquinho pra você. E todos os dias tem uma oferta diferente nos setores aqui. E claro, os preços são sempre campeões. Mas ó, na quarta-feira, por exemplo, você tem ofertas sensacionais na padaria. Na quinta-feira, aqui no hortifruti, tem ofertas campeãs. Na sexta-feira, o açougue recheado de preço bom e aquela carne de qualidade, viu? Aqueles cortes bem assim, saborosos, macios e de qualidade pra você. Por falar em carne, domingão é dia que a gente não quer cozinhar, não quer ter trabalho. Então fica tranquilo, porque o Mercado Rende Mais faz isso pra você. Porque nos domingos tem assados maravilhosos, prontinhos pra você levar pra casa. Não esquece, ó, nas compras, acima de R$70, a entrega é grátis. Então aproveite. Você pode fazer as suas compras, inclusive, pelo WhatsApp, tá? 99976-9774. Mas vem conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que você vai adorar. Rua Vicente do Sardelli, 474, Praia Azul, em Americana. Mercado Rende Mais, paixão no que faz.